Presidente do exercício, José Braz, vereadores, imprensa, quem nos assiste pela TV Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de pedir um minuto de silêncio para a senhora Silvia Martins Pereira e também o senhor Luiz Pio, ele é até pai do ex-vereador Juliano do Pio. Aí, senhor, por gentileza, no término da reunião, um minuto de silêncio. Senhor presidente, gostaria de até agradecer a presença aqui do nosso amigo Ardo, que fez uso da palavra aqui na tribuna, e também do Guilherme, o presidente do Conselho Municipal de Saúde. Está sempre atento, e está de parabéns às denúncias que foram feitas, que com certeza iremos atrás, o presidente da Saúde, da Comissão de Saúde da Câmara, o José Braz, atento também no que foi dito aqui. Se está errado, temos que olhar e temos que fiscalizar. Depois eu falo desse assunto, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria aqui de deixar um abraço grande a um profissional, Bruno, o doutor Bruno, é neurologista ali do Hospital São João de Deus, que Deus abençoe ele, não só ele, como toda a equipe dele, todos os profissionais ali do Hospital São João de Deus, em especial ao Bruno, em nome da Queta e de toda a família, eles pediram para poder agradecer o Henrique Lagares, o Fugo Queijinho, para poder agradecer aqui na tribuna, então, o amigo Bruno, pela maravilhosa cirurgia que ele fez, na esposa do nosso amigo, então, a Deus, eu peço todo dia para que Deus ilumine o senhor, Bruno, essas mãos maravilhosas, essa cabeça, que Deus, aí, de continuar te abençoando, não só o senhor, mas também toda essa equipe maravilhosa que tem aí junto com o senhor, não só também, né, mas todos os profissionais que trabalham em São João de Deus, porque eu vou te contar, eles podem falar o que for, mas o Hospital São João de Deus é tudo. Ai de nós, senhor presidente, se nós não tivéssemos, podem falar mal ou bem, se nós não tivéssemos aqui em Divinópolis, a UPA, né, e também o Hospital São João de Deus, para poder atender pelo SUS. Então, a todos os profissionais, em especial aí o Bruno, que Deus abençoe todos vocês, e obrigado por tudo o que faz pelos pacientes, e o que faz por Divinópolis, que Deus abençoe todos vocês. Senhor presidente, uma cobrança aqui, que já não é de agora, na Avenida Limeira, ali no Baixo Jorginópolis, a limpeza da rua, que está intransitável, senhor presidente, já não é de hoje, que já vem cobrando aqui, dessa tribuna, inclusive vou até lá amanhã fazer em loco, fazer uma visita nessa rua, para poder mostrar. O pessoal está cobrando, e cobrando com razão, até acredito eu, que tem boa vontade, aí do nosso querido Gustavo Mendes, mas até mesmo precisa, não só fazer um patrulhamento, mas precisa também de um calçamento, alguma coisa parecida, com a certa urgência, que o pessoal ali está cobrando, e cobrando com razão, porque queira, ou não, o carnezinho de IPTU chegou, e eles têm que pagar, então, eles que pagam nossos salários, a gente tem que cobrar aquilo que eles pedem, não só lá, como outras ruas estão precisando, apesar que, está se fazendo muito, muito assim, muito calçamento, muitas coisas boas, nossa cidade, não posso reclamar, mas a gente está aqui, é para cobrar, se eles estão pedindo, temos que falar. Sr. Presidente, não só lá nessa rua, mas também a limpeza ao redor do aeroporto, que estão cobrando, já não é de hoje, também uma limpeza ali, que lá, eu vou te contar, parece que eles viram lá, foi um tigre, é verdade, é uma coisa de louco, o mato, uma altura muito grande, então tem que fazer essa limpeza lá, o quanto antes, que ali passam crianças para ir para a escola, pessoas fazendo caminhadas, estão pedindo, então, atenção primordial ao entorno ali do aeroporto. Também, Sr. Presidente, no calçadão ali do Elizabeth Nogueira, é até o Edinho, com todo respeito, uma pessoa que vem fazendo um brilhante trabalho, ele disse que por esses dias, porque está bem apertado, ele vai fazer então, até lá precisa não só de capina, precisa mesmo de uma máquina para poder passar, para tirar ali, as pessoas fazem caminhada, os que passam de a pé para vir para a cidade, enfim, precisa então de uma limpeza ali no calçadão do Elizabeth Nogueira. Também, Sr. Presidente, ali na Cachoeira do Cachão, há poucos dias, uma empresa aqui do Gasduto, parece que começaram a fazer ali um patrulhamento, e deixaram pelas metades. E o povo ali do Cachoeira do Cachão, eles estão cobrando e cobrando com razão. Nos dias que eu estive lá, eles cobraram, pediram, até então, através desse vereador, começaram a fazer essa manutenção das estradas, e pararam por ali. Então, eu gostaria de pedir ao Gustavo Mendes, que ele, assim, prontamente, para que comece lá o mais rápido, porque o pessoal lá está intransitável, tem buraco lá, Sr. Presidente, que não cabe um caminhão, uma carreta dentro desses buracos. Então, assim, quando chove, é intransitável, as pessoas que moram por ali, sentido, que vão para o Candelário, até ali, os sitiantes que moram por ali, estão cobrando e cobrando com razão. Então, eu gostaria de pedir ao Gustavo Mendes, de novo, uma atenção primordial nessa estrada ali, que vai junto à Cachoeira do Cachão. Sr. Presidente, teve um fato lamentável ali, na Comunidade das Passagens, onde que eu mandei lá uma emenda impositiva, até mesmo para poder arrumar um vestiário, que lá precisava, as pessoas no final de semana vão lá jogar bola, enfim, é uma emenda que foi feita. Então, o Gustavo atendeu, o prefeito atendeu, foi lá e fez, ficou um trem de louco, mas ficou bacana, um vestiário, assim, as pessoas parabenizaram tudo o que foi feito, mas, infelizmente, tiveram uns artistas, não sei de onde que eles apareceram, foram lá e roubaram o Sr. Presidente. Eles roubaram lá as telhas, roubaram torneiras, é uma covardia, Sr. Presidente. E até vou pedir, os moradores, as pessoas que veem alguma coisa parecida, se viu, faz a denúncia para a polícia, porque, assim, a gente desdobra para poder fazer esse tipo de coisa. Aí fica difícil, porque a gente vai lá e faz, e vem esses, vontade de falar um palavrão, mas não pode falar, né, Andres? É difícil. Então, assim, e quem fica prejudicado é as pessoas que frequentam lá, aquelas pessoas que trabalham no dia a dia, e no final de semana, tira o final de semana para poder ir lá, jogar uma bolinha, divertir, conversar, e, então, fazer uso do vestiário. E vai um vândalos desse lá e rouba as coisas. Então, assim, gostaria de pedir de novo, se alguém ver, para poder, então, denunciar. Falando em vestiário, Sr. Presidente, Comunidade do Choro, Felipe, até, é uma emenda impositiva desse vereador aqui, que era para fazer, então, o vestiário. E lá tem um colega lá, o Chico, que o tempo todo tem me cobrado, e cobrado com razão. Se a emenda já foi paga, então já tinha que ter começado a fazer isso aí. Então já foi prometido já há algum tempo, e até então não foi feito esse vestiário na Comunidade do Choro. Então estou cobrando aqui na tribuna meu amigo Felipe, para que ele possa cobrar, de quem quer que seja, para poder, pelo menos, começar lá. Então aí vai falar, porque não chegou. É, foi no ano passado, então tinha que ter feito nesse ano, já ia, até então, nem sequer lá foram. E o pessoal lá está cobrando, até mandou um abraço para todo o pessoal do Choro, estão cobrando, e cobrando com razão. Porque se foi feita a emenda, se a gente mandou, então, com certeza, eles têm que, então, poder fazer. Então é difícil, senhor presidente, a gente fica cobrando o tempo todo, e falando, porque eles falam, ah, está batendo, não é batendo, é cobrança, a gente está aqui para cobrar. Porque não adianta ficar só coçando a cabeça, porque se está errado, tem que falar. Até mesmo ontem, quando o colega falou, me ligou sobre o vestiário na comunidade, vira e mexe, olha, senhor presidente, tem campeonato, todo final de semana as pessoas estão ali para jogar bola. Então, assim, ali é um lugar muito bem frequentado. E lá está precisando com uma certa urgência, então, desse vestiário. E a emenda impositiva foi justamente para poder fazer esse vestiário lá. Então, até então, não foi feito. Então, de novo, gostaria de cobrar aqui. Vou cobrar hoje, semana que vem, na terça, cobro de novo, na quinta vou cobrando, até que eles vão lá para poder começar isso aí. Então, senhor presidente, é difícil, a gente faz de tudo, e algumas pessoas ainda fazem de boa para a gente. Senhor presidente, finalizando, gostaria de deixar aqui um abraço a todos os servidores ali do pátio. Especial o Silas, que trabalha ali o tempo todo, conversa com um, ajuda o outro, e todos, eu estou falando o nome do Silas, porque tem vários outros, nós temos o Tonzinho, temos o Zenon, temos o Tute, Gustavo, Alessandra, e Gerson, vários outros colegas que temos ali, estão sempre atentos. Ai de nós, senhor presidente, se não tivéssemos ali aquele pátio, as pessoas da EMOP, e até mesmo os motoristas, os da Pá Carregadeira, da Retro, Patrol, enfim, todos aqueles que estão ali. É um belo trabalho que faz junto à nossa cidade. Eles trabalham, eles desdobram, pode estar chovendo, que eles estão trabalhando, faça chuva, faça sol, estão dia e noite. Se cabe uma água na comunidade rural, pode ser num sábado, num domingo, eles estão ali atentos. Se é um apatralamento, eles estão fazendo de tudo. Então, assim, meus parabéns, que Deus abençoe todos vocês, que dão aí um belo, um belo exemplo para a prefeitura toda, os que trabalham no pátio. Eles desdobram para poder atender melhor a nossa população. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador Hilton Degar. Convido o próximo vereador, você vai...